E guias de turismo estão fazendo uma vaquinha e estão pedindo socorro à prefeitura para restaurar a escadaria Celarom, um dos destinos preferidos de quem vem ao Rio. Ela é o terceiro ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro. Só conhecia por foto, porque lá na minha cidade todo mundo que vem pro Rio posta foto aqui. Já foi cenário de clipe e a parada obrigatória para quem quer tirar belas fotos. Ficam lindíssimas, super colorido, uma vibe incrível. Todo esse trabalho foi feito pelo artista chileno Jorge Celarom ao longo de 20 anos. São mais de 4 mil azulejos de cerca de 120 países. Ele tinha um dono de um ego muito grande, falava que é a maior obra de arte feita por um homem só, que ele era melhor do que Dalí, melhor do que Gaudí, então tinha essa questão egocêntrica dele, mas que na verdade as pessoas se afeiçoavam e aí esse turista que voltava para o seu país, ele mandava um azulejo de volta para o Celarom. E o Celarom ia fazendo como se fosse uma lógica de uma cobra, de uma mudança de casca, sabe? Ele fazia, né? E aí depois ele recebia mais azulejos, ele tirava uns e botava outros. Cerca de 12 mil pessoas visitam a escadaria Celarom todos os dias. Tem hora que dá até fila para tirar foto. Mas apesar de toda essa fama e beleza, a escadaria já dá sinais da falta de conservação. O espaço é tombado desde 2005 como patrimônio da cidade. Desde 2019, a Liga Independente dos Guias Turísticos do Estado do Rio se uniu para restaurar o local. Primeiro foi feito um inventário que foi concluído em 2021 com o auxílio do BNDES. Agora, os representantes da Liga querem que a restauração seja feita. E o que a gente quer é a gente poder preservar esse patrimônio e fazer com que isso aqui seja mais ordenado, para que essa visitação tenha mais qualidade do que simplesmente chegar aqui e tirar essas fotos.